Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 661 estudantes do Pará não puderam fazer o segundo dia de provas do Enem. Cemitérios de Belém começam a receber serviços para as homenagens aos falecidos. Aumenta o número de mortes por raios na região norte. Museu de Arte Sacra recebe mostras sobre o maestro Altino Pimenta. Bloqueio de celulares roubados pode ser feito no registro de ocorrência. E as últimas homenagens à rainha da Amazônia do Sírio 2015. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do Enem. O tema da redação evidenciou a defesa dos direitos humanos e o combate à violência contra a mulher. O exame é o principal meio de ingresso nas principais universidades. Antes da abertura dos portões, os alunos formaram filas em várias instituições de ensino. Muitos estavam ansiosos para a realização do exame. Eu estou muito nervosa, mas eu estou me mantendo confiante para me alcançar o meu futuro. Agora, a tua preparação, ela foi boa? Tu está se sentindo segura para fazer a prova? Sim, sim. Estou sim. Muito segura. Samara fez o Enem pela terceira vez. E mesmo com a experiência, o nervosismo apareceu. Eu me preparei para isso, né? Então eu estou confiante. Foi uma boa preparação? Tu está se sentindo segura para fazer a prova? Sim, estou. Agora, mesmo sendo a terceira vez realizando a prova, bate o nervosismo ou não? Com certeza. Mas eu me preparei e creio que vai dar tudo certo. Muitos familiares estavam presentes minutos antes da prova. A presença da família é fundamental nessa hora. Dá força. Por isso veio acompanhar ela? Sim, até o final. Eu estou ajudando força para ela, compreensão para ela. Essa oportunidade, que é a primeira vez que ela está fazendo, né? Aí eu sei que ela está muito nervosa. Ela não queria nem vir. Além do nervosismo, alguns estudantes estavam autoconfiantes. O Enem é um exame nacional de ensino médio. E é o primeiro passo para entrar em qualquer universidade. Então eu me preparei muito e espero fazer uma boa prova nesse momento. Agora, tu estás nervoso? Não, a autoconfiança pode ser até uma coisa boa. Por conta do horário de verão aqui no Pará, os portões abriram às 11 horas. E rapidamente os alunos entravam na instituição para reservar seu lugar. Sheila chegou duas horas antes do exame. A gente tem que chegar aqui antes, cedo, né? Porque assim fica melhor mesmo trazer duas canetas no máximo, pelo menos, para na hora de uma falhar, depois pegar logo a outra. E assim a gente vai se prevenindo, né? Melhor prevenindo do que remediar. Qual a sua expectativa para a prova? Eu espero que dê tudo certo, né? É o que todo mundo espera, na verdade. Mas tem que estudar. Ao meio-dia, os portões foram fechados. E muitos estudantes chegaram em cima do horário em meio ao corre-corre. O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada de muitos alunos que sonham com uma vaga na universidade. Só aqui no Pará, 367 mil alunos realizaram as provas. Segundo o balanço do Ministério da Educação, foram quase 8 milhões e meio de inscritos. O número é 10,67% menor que em 2014. E o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio será divulgado até esta quarta-feira, dia 28. E 661 alunos do Pará ficaram sem fazer a prova do Enem neste domingo por conta de falta de energia elétrica em uma escola no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. A concessionária de energia informou que houve falha no alimentador que atende à área. O fornecimento de energia foi restabelecido uma hora e meia depois do início do exame. Por isso, os alunos ficaram prejudicados. E de acordo com o Inep, o problema ocorreu na Escola Nossa Senhora do Rosário. E segundo o Ministério da Educação, os estudantes farão uma nova prova no dia 2 de dezembro, quando também será aplicado o exame para pessoas privadas de liberdade. As provas realizadas no sábado ainda serão consideradas válidas. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens pelo nosso WhatsApp 988023444 e também fazer a sua homenagem a Belém pelos seus 400 anos e enviar fotos de lugar onde você gosta, aqui da nossa cidade. O WhatsApp é o 988023444. Uma empresa de medicina preventiva realiza desde o mês de agosto um curso para gestantes que abordará inúmeros temas para tirar as dúvidas sobre a gestação. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Marcos, o curso vai contar com a presença de obstetras, enfermeiros, psicólogos, além de vários profissionais para tirar as principais dúvidas sobre a gravidez. E para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado a Mariana Salles, que é coordenadora do programa de acolhimento pré-natal. Obrigada, Mariana, por conversar conosco. Para a gente começar, qual a importância de estar realizando um curso como esse aqui em Belém? O conhecimento das gestantes sobre as dúvidas, anseios que elas passam num período desses nove meses, que acaba gerando uma certa expectativa, anseio não só para a mãe, mas também para o paizinho que a gente tem esse acolhimento aqui. Ele tem implantação através de um acolhimento da gestante no primeiro momento, que são atendidos pelas enfermeiras obstetras, no caso eu. E nesse momento nós fazemos as solicitações dos exames específicos do pré-natal, que hoje atualmente aconteceria a princípio somente pelo SUS, e não abrangendo toda a quantidade de exames e prevenções. Após esse momento, ela sai para a realização dos exames, bem como para o acompanhamento específico da equipe multiprofissional que atua na medicina preventiva. O obstetra, o nutricionista, o apoio psicológico, nossos psicólogos, a terapeuta ocupacional. Então a gestante vem, faz os exames, é encaminhada automaticamente para um obstetra. E durante esse período ela tem esse acolhimento maior, que é o grupo gerando, que é o acolhimento da gestante pelo grupo de enfermeiros e outra equipe multiprofissional, ofertando a ela as informações que vão minimizar esses maiores anseios dela nesse período. Agora, além de tirar essas dúvidas, quais são os principais temas que serão discutidos, abordados nesse curso? Primeiro, o que é uma gestação? O que circula esse período dos nove meses? O que é o trabalho de parto? Como funciona esse trabalho de parto? Quais são as modificações que vão acontecer na estrutura corporal, no organismo nessa gestante? Como é o comportamento dela diante dessas modificações? Dos enjoos, da alimentação, a questão também do tipo de parto, o parto normal, o parto normal humanizado, o parto sem dor, o parto cesariano, as complicações que possam ter, porque se ela vier a ter uma gravidez, ela já não vai ficar tão chocada no momento que ela foi comunicada. Também as vias do parto, como ele se processa, a questão também da amamentação, da higiene, a gente vai evitando infecção urinária, a ingestão de água abundante nesse período. E também a questão do posicionamento, quando ela vem a ter o nenê, como são os cuidados, o primeiro cuidado, o banho. Agora o curso é gratuito e tem um limite de vagas também, né Marina? É, quando a gestante procura a medicina preventiva ou o nosso calcente, eles fazem a marcação de acordo com o número de vagas prévias. E eu queria esclarecer que esse grupo gerando, ele não acontece somente no dia 20 e no dia 27. Na realidade, a medicina preventiva absorveu essa preparação e uma vez por semana, durante todo o mês, ela está ocorrendo normalmente para as demais gestantes. Tá certo, então. Obrigada, Mariana, pelas suas informações. Lembrando que o curso acontece dia 27 de outubro, às 8 horas da manhã. Marcos, é com você. E agora vamos falar de economia. No mês passado, a arrecadação de impostos do governo federal sofreu queda. Esse foi considerado o menor desempenho desde 2010. Dados divulgados pela Receita Federal apontam que a arrecadação de impostos em setembro deste ano atingiu mais de R$ 95 bilhões. Esse resultado mostra uma queda real de 4,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Tanto o resultado do mês passado quanto o da arrecadação feita de janeiro a setembro deste ano são os piores dados registrados desde 2010, sempre comparando com períodos iguais. Os valores arrecadados no acumulado de 2015 correspondem a mais de R$ 924 bilhões em valores corrigidos pelo IPCA. O desempenho é de 3,7% abaixo do registrado nos primeiros nove meses do ano passado, também considerando a correção inflacionária. Na próxima segunda-feira, o dia é dedicado à homenagem aos falecidos e os cemitérios públicos da capital já começaram a receber os serviços de limpeza. Entre catacumbas, jazidos, ossuários e jardineiras, o cemitério Santa Isabel, localizado no bairro do Guamá, em Belém, é o maior e o mais movimentado da cidade. No local, existem aproximadamente 48 mil unidades de sepulcros. Para este dia de finados, são esperados de 30 a 40 mil visitantes. No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, estima-se de 15 a 30 mil visitantes. O espaço tem, em média, 10 sepultamentos por semana e possui cerca de 22 mil sepulcros. Para os dois cemitérios, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde, no sábado e também no domingo. Na segunda, o horário será de 6 da manhã às 6 da tarde. O cemitério da Soledade, localizado na Batista Campos, abrirá para visitação somente na segunda, de 7 da manhã até 1 da tarde. Já no cemitério São José, no Benguí, os portões permanecerão abertos todo final de semana e no dia de finados. E os quatro cemitérios públicos de Rio Branco, no Acre, além de pelo menos 15 comunitários, estão sendo preparados para receber os visitantes no dia de finados. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 50 funcionários atuam nos serviços de limpeza. São esperadas mais de 20 mil pessoas nos cemitérios urbanos da cidade durante a data. A operação envolve serviços de limpeza do terreno, poda de árvores e jardinagem, pintura de muros e do meio-fio. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as mortes ocasionadas por raios na região norte aumentaram e concentram 21% dos casos em todo o Brasil. De 2000 a 2014, 1.789 pessoas morreram atingidas por raios em todo o país. O número médio de mortes por ano caiu de 132 para 111. Mas apesar da redução nacional, as mortes na região norte aumentaram e passaram de 18% para 21% dos casos. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica, a região norte apresenta uma tendência de aumento da população, assim como um aumento da incidência do número de raios, pois é a região que mais está esquentando devido ao aquecimento global, cerca de 7 graus até o final do século. A região sudeste continua com o maior número de vítimas por ter a maior população, somando 26% dos casos. Nas demais regiões, os dados seguem o padrão nacional de diminuição. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Em Altamira, no sudoeste paraense, o dia será de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 35 graus. E em Rio Branco, no Acre, o tempo ficará encoberto e com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 33 graus. Amanhã, o Museu de Arte Sacra recebe a Mostra Altino Pimenta. O evento traz composições de um dos grandes nomes da música do Estado do Pará. A Mostra faz parte do projeto Sarau Parauara da Escola de Música da UFPA. A Mostra Altino Pimenta faz parte de um projeto da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, que busca valorizar os nomes de grandes compositores paraenses. Essa mostra é, na verdade, o resultado de um trabalho didático com alunos da Escola de Música e convidados. Então, nós estamos pegando obras de compositores paraenses e lendo essas obras, tendo o primeiro contato e, em seguida, mostrar o resultado. Então, mostra isso. As apresentações incluem, entre outras coisas, concertos de violinos, cantores líricos e orquestras. Nós estamos trazendo várias canções. Então, tem canções para canto e piano. Nós temos também arranjos para canto e orquestra. No caso, nós estamos aqui com uma orquestra de violinos. Aliás, duas orquestras de violinos. Nós vamos trazer uma orquestra infanto-juvenil, então, alunos, estudantes que estão tendo o primeiro contato com a obra do compositor, e também uma orquestra jovem, de violinos, violinistas. A Mostra Altino Pimenta acontecerá aqui na Igreja de Santo Alexandre. O professor Altino dedicou sua vida à música, a vida essa, que se transformou em uma pesquisa de mestrada feita pelo professor Romulo Queiroz, que está aqui ao meu lado. Professor, como foi pesquisar a vida de Altino Pimenta? A vida do professor Altino Pimenta foi um tema de assunto muito interessante para a minha pesquisa, para a minha vida, na verdade. Eu sou aluno regresso da Escola de Música, da UFPA, como estudante também de piano. Conheci o professor Altino Pimenta, que me incentivou também muito, como era muito típico dele. E ele acabou me motivando a fazer o mestrado também. E durante o mestrado, eu acabei mudando o tema da dissertação e resolvendo fazer, de fato, uma pesquisa, inclusive, sobre a vida dele. A vida do professor Altino Pimenta é uma vida muito importante para a nossa identidade como paraense mesmo, como exemplo também de educador musical, como um visionário que ele foi para a nossa região. Ele foi fundador de várias escolas de música, de rádios, inclusive, também. Ele traz todas essas coisas que ele fez durante a vida dele no legado que ele deixou para a gente. Então, ele é um grande referencial. E na minha pesquisa, eu pesquisei um pouco sobre as obras de piano. E, além disso, eu fiz também algo que não havia ainda sido feito, foi um pequeno histórico sobre a vida dele. Então, a grande contribuição justamente foi essa, fazer um levantamento estilístico das peças dele, falando justamente da música dele também, para saber mais o que era esse estilo do professor Altino. E fez também uma catalogação dessas músicas de piano e discutindo também o estilo dessas músicas. Além dessa mostra, outras atividades devem acontecer em prol da divulgação da cultura paraense. E o sarau acontece nesta terça-feira na Igreja de Santo Alexandre, a partir das 18h30, com entrada gratuita. E você acompanha ainda nesta edição, bloqueio de celulares roubados pode ser feito no registro de ocorrência. As últimas homenagens à Rainha da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de celulares. A partir do dia 1º de novembro, a Polícia Civil está autorizada a solicitar o bloqueio dos celulares furtados ou roubados. A ação foi um pedido do Ministério Público Estadual para facilitar os procedimentos das ocorrências. Roubos e furtos de celulares é uma realidade crescente no país. Segundo a Associação ABR Telecom, os telefones móveis travados por terem sido roubados ou perdidos compõem um banco de dados que já tem mais de 5 milhões de registros. O estado do Pará e a sua região metropolitana não escapam dessas estatísticas. De janeiro a outubro foram registrados 3.919 furtos e 11.329 roubos aqui no Pará. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esses crimes aumentaram em 6% aqui no estado. O número tem uma constância, mas é um número relativamente alto. Infelizmente, não é uma situação do estado, é uma situação nacional, porque é um aparelho que é pequeno, é de fácil repasse, ou seja, sempre tem um receptador. Então, quando um objeto tem essas características, ele serve como atrativo para os assaltantes. Principalmente esses aparelhos hoje, bastante tecnológicos, que os valores são bem expressivos. Por isso, uma ação expedida pelo Ministério Público Estadual, permite que a Polícia Civil faça o bloqueio do celular em caso de furto ou roubo. Ele poderá optar pelo bloqueio ou pelo não bloqueio do seu aparelho. É importante frisar que, para que ele tenha essa opção, ele precisará fazer uma ocorrência presencial. Ou seja, a ocorrência feita pelo meio virtual, ela não disponibilizará essa opção, porque é necessário a assinatura do solicitante, para que a operadora efetue o bloqueio do aparelho. Na hora de fazer o boletim de ocorrência, é importante que a vítima informe o número do e-mail. É necessário que eles saibam que esse número, ele sempre vem na caixa do aparelho, em algumas notas fiscais, nem todas as notas fiscais constam. Mas existe um código que é possível que a pessoa saiba. Então, o usuário que não tiver esse número, ou numa nota fiscal, ou numa caixa, que ele tenha essa cautela de pegar, digitar esse código no aparelho, que é estrela, jogo da velha, 06, jogo da velha, guardar esse número, para que, se um dia ele for vítima de um furto, de um roubo, ou mesmo de um extravio, ele possa obter esse serviço de bloqueio, através do sistema de segurança pública. Segundo a delegada, a inovação traz benefícios, tanto para a população, quanto para a segurança pública. Ele evita que os dados armazenados naquele aparelho sejam de conhecimento de terceiros, como no caso imagens, fotografias, dados pessoais, e até mesmo contatos telefônicos. E vai também ajudar a segurança pública, porque esse aparelho, a partir do momento que ele é bloqueado, ele perde qualquer valia para o assaltante. A iniciativa do Ministério Público agradou a população nas ruas da capital. Eu acho uma boa ideia, né? É uma posição que a Polícia Civil faz para a nossa própria segurança. Ela faz para a nossa própria segurança, a segurança do cidadão. Então isso é muito importante, porque a gente pega o celular, o indivíduo tem acesso aos nossos contatos, e até mesmo através disso, eles podem até mesmo chantagear outras pessoas familiares a respeito de sequestros. Eu acho isso excelente. E agora vamos falar de saúde. Em Manaus, no estado do Amazonas, foi prorrogada a vacinação antirrábica. 80% da meta já foi atingida. A campanha anual de vacinação antirrábica foi prorrogada até o próximo dia 29. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, até a última segunda-feira, mais de 190 mil animais, o que corresponde a 88% da meta, já foram vacinados. Como acontece em todos os anos, a vacina dos animais está sendo feita por meio da visita de profissionais vacinadores de casa em casa. Os profissionais foram contratados de forma temporária pela Secretaria para atuar na campanha. Pontos fixos de vacinação também foram instalados na Zona Norte, Zona Sul, Leste e Oeste, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Amanhã acontecerá mais uma etapa do projeto de defesa da filiação nas escolas públicas de Belém. A ação quer fazer o reconhecimento de paternidade de alunos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O atendimento se estenderá a toda a população que precisar do serviço. Nesse dia serão atendidas mães de 160 alunos pertencentes à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Virgílio Libonati, à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Manuela Freitas e à Associação de Moradores do Bairro da Terra Firme, bem como 108 mães, cujos nomes foram indicados pelos cartórios de registro civil de Belém e quem mais precisar do serviço. O projeto de defesa da filiação nas escolas públicas de Belém pertence à 7ª e a 10ª Promotorias de Justiça da Família do Ministério Público do Estado. Os alunos que não têm a paternidade reconhecida serão atendidos de 9 horas da manhã até às 2 horas da tarde no auditório do Prédio das Promotorias de Infância e Juventude na Cidade Velha. Os interessados devem comparecer ao Ministério Público munidos de documentos pessoais. É realizada uma coleta de dados para a feitura do documento onde constará o nome do pai da criança. Também poderá ser feito o reconhecimento de pai cujos filhos já são adultos. E vamos homenagear Belém nos seus 400 anos e você pode participar desta homenagem. Envie para nós fotos de lugares que você gosta aqui da capital, aqui da cidade e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 98802-3444. E neste final de semana aconteceu a Romaria dos Corredores, a penúltima das 12 Romarias em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Bem cedo, centenas de corredores tomaram as ruas de Belém. De acordo com o Diaese Pará, o número de pessoas nesse ano superou as expectativas. Foram cerca de 5 mil corredores na segunda edição da Romaria, o dobro do ano passado. A emoção aflora, vendo assim uma homenagem tão bonita, tão sincera e tão cheia de fé mesmo. É uma coisa maravilhosa. Eu, quando desci ali as escadarias da Basílica, que vi a quantidade de pessoas que tinham, fiquei assustado porque eu pensei que ia dar muito menos, né? Algumas pessoas até falavam a questão de que esse final de semana ia ser difícil por conta de concurso, de prova e tal. E o que a gente viu foi que superou a nossa expectativa e a tendência, como tudo no Ciro, é crescer cada ano. Bem cedo, as pessoas já tomavam as ruas de Belém. No início, ainda dividindo espaço com carros e ônibus. Mas depois, as vias foram completamente ocupadas por corredores que louvavam a Mãe de Deus. A Romaria dos Corredores vai além da atividade física. É espaço de grandes histórias de superação, devoção, união e amor. É o segundo ano que a gente vem. A gente está muito emocionada porque a gente já pratica atividade física. Só que nunca uma corrida de sete quilômetros, um percurso de sete quilômetros. Então, para a gente, é importante conseguir. A minha mãe tem problema de coluna, então, para ela fazer atividade física é muito bom. E aí também tem incentivo da fé, da força, da vontade de estar aqui. Então, para a gente, é importante chegar até o fim do percurso, além de renovar nossas energias, nossa fé. Ultrapassar essa barreira dos nossos limites físicos mostra que a gente pode ultrapassar as barreiras da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor pela Virgem de Nazaré, que isso é uma coisa assim que... de tudo, até de renovação de fé mesmo. Quantos momentos a gente não se acha assim, tão babraço, tão sem fé, e a gente busca essa fé. E eu estou super, super feliz. Mas ganhei, olha só o que eu ganhei. Este ano, a Romaria, com mais de sete quilômetros de corrida, durou cerca de uma hora e quinze minutos. Tempo um pouco maior que o ano passado, mas aconteceu da forma esperada pela diretoria da festa. Esse momento deles é muito emocionante, eles que pediram esse momento para poder homenagear a Nossa Senhora, é uma corrida de integração, de evangelização. Então, cantamos, oramos, foi muito bonito. É uma manhã maravilhosa, abençoada, para todas essas pessoas que praticam esse esporte de caminhar, né? E correr também. A Romaria dos Corredores saiu aqui da Praça Santuário, percorreu mais de sete quilômetros, retornando ao ponto de partida. A Romaria, que já acontece pelo segundo ano, atrai centenas de pessoas, e é uma das muitas formas de homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Hoje não era uma competição, mas era caminhar juntos, correr juntos, em busca desse prêmio da comunhão com Deus, da comunhão com Nossa Senhora, comunhão conosco, uns com os outros. Então, é uma grande alegria. Nós nos sentimos muito bem quando vemos a criatividade do nosso povo multiplicando tantas manifestações de homenagem à Nossa Senhora. Isso tudo nos dá imensa alegria. Hoje, agora de manhã aos corredores, daqui a pouco tempo, há procissão na cavalgada pela primeira vez. E assim nós temos essa alegria de ver que toda a cidade, toda a nossa sociedade se envolve justamente por essa devoção à Nossa Senhora. Pai, Filho e Espírito Santo, Amém! E viva a Nossa Senhora de Nazaré! Viva a Nossa Senhora de Nazaré! Na noite de ontem, a tradicional queima de fogos marcou o encerramento da grande festa de devoção mariana do povo paraense, o Sírio de Nazaré. Ela é a verdade. Foi ela quem me fez. Ela me conhece. Ela sabe. Tata! Mas como se chama mesmo esta casa? Casa de quem? Casa da verdade. Ah! Casa da verdade. Após a apresentação da peça teatral Canto das Irias, muitos tiés puderam acompanhar a tradicional queima de fogos que encerra o Sírio de Nazaré. Foram aproximadamente 10 minutos de show pirotécnico que pôde ser visto da Praça Santuário. O céu da capital paraense se encheu de cores para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Para a segurança de todos, os fogos foram instalados na 28ª Circunstrição de Serviço Militar e estava dentro das normas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. E a procissão do Recírio que conduziu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de volta ao Colégio Gentil Bittencourt, levou centenas de devotos às ruas de Belém na manhã de hoje. A manhã iniciou cedo na Basílica de Nazaré. Por volta das 5h30, houve a cerimônia de subida da imagem original ao Glória. O momento foi presidido por Dom Alberto Taveira. Milhares de fiéis lotaram a igreja para acompanhar. Que aos céus ascendem, o vento conduz, conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Logo depois, teve início a Missa do Recírio na Praça Santuário. Participaram sacerdotes, diretores e colaboradores do Círio 2015. A celebração foi presidida pelo acerbispo de Belém e concelebrada por Dom Irineu Romã e Dom Marcos Tavone, bispo de Bom Jesus de Gurgueia, no Piauí. Por volta das 7h da manhã, a procissão do Recírio tomou as ruas do entorno da Praça Santuário. A imagem peregrina foi levada em um andor, acompanhada por milhares de fiéis. O momento encerra o ciclo de procissões do Círio 2015. Na chegada ao Colégio Gentil Bittencourt, a imagem peregrina foi levada pelas mãos de Dom Alberto Taveira. Ela permanece na capela do colégio, até os festejos do Círio 2016. E após a procissão do Recírio, o Arquidiocese de Belém e a diretoria da festa apresentaram os números da festividade e se despediram do Círio 2015. O novo diretor-geral já foi anunciado. O auditório da Cúria Metropolitana de Belém ficou lotado para a terceira e última coletiva oficial do Círio 2015. A Arquidiocese de Belém apresentou os resultados da quinzena em homenagem à Virgem de Nazaré. Desde a minha chegada a Belém, eu posso dizer-lhes com muita alegria que nenhum Círio foi menos intenso do que o anterior. Presença de povo, participação, envolvimento, a intensidade da evangelização, porque esta quadra nazarena quinzena do Círio foi de uma intensa participação do povo. Foi realmente muito significativo o fato do povo todo ter participado muito durante os dias da quinzena da nazarena, a oração, as romarias, as confissões, a participação na missa e, é claro, as procissões todas que nós tivemos durante este período. Desde o ano passado, o Círio é coordenado pelo diretor Jorge Scherfan, que avaliou positivamente o trabalho deste ano. Nós conseguimos cumprir rigorosamente com aquilo que nós traçamos para o Círio 2015. Todos os nossos eventos foram realizados, graças a Deus, bem realizados. As nossas 12 procissões, os horários cumpridos, rigorosamente cumpridos, enfim, chegado ao final de mais um Círio, nós podemos dizer que tudo correu como nós prevíamos, prevemos e aconteceu. Nos números contabilizados pelo Diese Pará, o Círio 2015 se confirmou como o maior da história. Nós não conhecemos outro que num único dia reúna 2 milhões de pessoas. Se nós somássemos que nós não fazemos isso por uma questão de ética, a gente ultrapassaria 5 milhões de pessoas nas participações. Se nós somássemos os eventos do Círio musical, o número de pessoas nas missas, bom, aí esse número seria incomensurado. Vou afirmar aqui que nós fizemos o maior Círio da história novamente. Este ano, caiu o número de ocorrências durante as procissões. Foram 1.018 contra 1.261 ano passado, sendo desmaios, pressão alta e dor de cabeça as mais frequentes de acordo com a Cruz Vermelha. Ao todo, 27 mil voluntários estiveram envolvidos na organização e segurança do Círio 2015. Os números abrangem além da quadra nazarena, quando mais de 320 empresas foram visitadas pela imagem peregrina. Cerca de 120 mil famílias participaram das peregrinações. A devoção à Virgem de Nazaré atingiu 19 municípios paraenses que também realizaram o Círio. Exemplo seguido em 10 estados brasileiros e mais 3 países no mundo. Coordenar todo este trabalho a partir do dia 19 de novembro será a missão de Roberto Souza, eleito novo diretor coordenador do Círio de Nazaré para o Bienio 2016-2017. A gente não entra para ser coordenador, a gente entra para servir de uma forma voluntária com amor que é o que a gente nosso trabalho é todo direcionado a um trabalho voluntário. Eu acho que é uma consequência, ser coordenador é uma consequência. No meu caso eu estou há 12 anos, fui visto pelo trabalho que eu fiz, fiz uma amizade muito forte com o chefão nesses últimos dois anos, companheiro, ele, a esposa dele, a Amélia, olharam o nosso trabalho, meu e da minha esposa Daniela e Dom Alberto que participa com a gente e eu acho que observou a dedicação que nós temos, o amor com que a gente faz esse trabalho, acho que foi isso que tocou no coração dele para me escolher para esses próximos dois anos. Para o próximo ano também foi anunciado o tema do Círio 2016, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. A partir de 8 de dezembro a Igreja Católica por convocação do Papa Francisco realizará um ano santo, um ano de jubileu chamado Jubileu da Misericórdia e nós escolhemos como tema do Círio de 2016 uma frase que é o início de uma oração nossa da Igreja Católica. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. A chave está na Misericórdia. Ano que vem nós temos o Congresso Eucarístico será um grande encontro da Igreja Católica no Brasil inteiro de acolhida, de perdão, de misericórdia, de bondade. No próprio Congresso Eucarístico temos uma chamada Jornada da Misericórdia. Então tudo isso está sendo vivido pela Igreja durante este período e com muita alegria, com muito gosto por todos nós. Portanto, está escolhido o tema do próximo Círio, eu me antecipei justamente porque temos que preparar muitas coisas em função do ano santo, do jubileu da Misericórdia. E se vocês observarem na fachada da Basílica, nós temos esta frase lá em latim, Salve Regina, Mater Misericórdia, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas, envie pelo nosso WhatsApp 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas